Olá, depois de falar no plenário da Câmara dos Deputados sobre o processo de impedimento, o advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Deixa eu falar para vocês uma questão importante. Eu vi que as notícias de hoje, talvez pelo avançado da hora da decisão do Supremo de ontem, não expressaram tudo o que foi decidido ontem. Então, eu quero explicar, inclusive, um informe que eu dei no plenário e no início da defesa. Embora o Supremo Tribunal Federal não tenha acolhido as liminares, a defesa teve uma importante vitória ontem, que foi o reconhecimento da tese que nós temos falado, reafirmado, estou sendo até cansativa, de que o objeto desse impeachment são só as duas denúncias que foram recebidas pelo presidente Eduardo Cunha. Claro, isso é muito importante, porque houve um momento em que a presidência foi intimada pelo presidente Eduardo Cunha a falar sobre toda a denúncia. Se juntou a delação do senador Delcídio Amaral, se fez aquela oitiva dos denunciantes. E nós, na nossa defesa, nós afirmamos textualmente que o objeto da denúncia só podia ser aquele. Por quê? Porque o presidente Eduardo Cunha tinha recebido as duas, não houve recurso para o plenário, então ficou sacramentado aquilo. É fato que o Supremo não reconheceu, apesar de nós tenhamos dois votos divergentes, as nulidades. Mas delimitou o objeto. Isso é muito importante, para que nós possamos saber do que estamos falando, qual é o objeto do impeachment. Isso é muito importante. E também reconheceu a possibilidade de que situações de tipificação delituosa possam ser objeto de discussão no futuro. Eu achei isso muito importante e eu queria frisar, porque hoje, inclusive, eu vi órgãos de imprensa dizendo que não, que era denúncia como um todo. Não é verdade. Inclusive, constou da ata, no final da sessão do julgamento, que são apenas esses dois fatos. É importante esclarecer a opinião pública que isso foi afirmado pelo Supremo e é um reconhecimento da tese da defesa do presidente Dilma Rousseff. O que eu acho muito importante para o desdobrar desse processo de impeachment, inclusive para a votação no próximo domingo. Claro. Mas bem concretamente, que diferença se faz agora? Total. Uma coisa é a gente discutir todos os fatos do universo, sem saber o que nós estamos discutindo. Outra coisa é discutir exatamente esses dois fatos. Por quê? Porque uma defesa, quando sabe o que está sendo colocado, nós podemos provar a inconsistência. Porque quando eu não sei do que está se falando, aí como é que eu provo? Eu não sei nem qual é a acusação. Então, isso foi delimitado e é muito importante, porque os dois fatos que são colocados para impeachment são absolutamente inconsistentes. Eu tentei procurar demonstrar isso. E basta ler o relatório para você ver a inconsistência total desses dois fatos. Mas, ministro, agora o relatório já está aprovado. A questão agora é política. É discurso e votação. Ela é jurídico-política, eu volto a frisar. E o Supremo também reconheceu isso ontem. O processo de impeachment, ele não é só político, ele é jurídico-político. A apreciação política se faz a partir da configuração de crimes de responsabilidade. O Supremo delimitou qual é o objeto desses crimes. São apenas e tão somente os seis decretos adicionais de 2015 e a operação do Banco do Plano Safra, chamada Vulgamento de Pedalas Fiscais, de 2015. É isto. E esses fatos são de uma inconsistência, de uma impossibilidade. Nós temos, do ponto de vista jurídico, a configuração de crimes de responsabilidade escancarada. Então, portanto, isso fica claro. E eu senti hoje também, quero lhes falar francamente, eu já vim várias vezes à casa, um clima muito positivo, eu vi, de parlamentares. Quer dizer, eu vi muitas vezes alguns que diziam, não, há um abatimento. Não há. Eu senti um clima muito positivo aqui hoje. Um clima de pessoas, inclusive, não vou nominar, de pessoas que me diziam que talvez não votassem, mas que agora, depois da defesa, falaram, não, não, eu vou votar contra o impeachment. Eu acho isso importante, muito importante ser registrado nesse momento. Então, por isso, eu tenho muita confiança que as nossas razões são sólidas e que vão sensibilizar mesmo pessoas que podem fazer críticas ou não gostem do governo da presidenta Dilma Rousseff. Por quê? Porque o que está se discutindo não é só um mandato, um governo, se o governo é bom, se o governo é mau, o que está se discutindo é a democracia do país. O que está se discutindo é se eu posso afastar um presidente da república por pretextos. Isso cria para o futuro uma situação de instabilidade. Isso está sendo observado pelo mundo. Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma institucionalidade forte e se essa institucionalidade não for respeitada, nós não seremos respeitados no mundo. Nós deixamos de ser um país que desrespeita direitos, que rasga constituições, deixamos de ser um país de institucionalidade frágil. Isso é o que atrai investimentos no Brasil, o que atrai credibilidade, o que atrai confiança, segurança jurídica. Se você pode remover um presidente da república por pretextos, que segurança jurídica haverá no país? Que segurança as pessoas terão para investir no país? Que segurança e respeito o nosso Brasil colocará para o mundo? Ah, mas o governo é impopular muito bem, nós temos as urnas, vamos discutir pactuações, vamos discutir tudo o que pode ser feito para que nós possamos fazer com que o país saia da crise, mas não façamos rupturas democráticas, não rasguemos a Constituição. Então, é essa a questão que eu acho importante ser colocada. E, portanto, a decisão do Supremo ontem foi muito importante nessa perspectiva. E concretamente, o que isso acontece? É possível entrar com novas ações no Supremo até domingo ou depois do domingo? Nós estamos avaliando a cada passo. Por exemplo, eu fiz a tribuna a dois requerimentos agora, não sei se notaram. Na medida em que o Supremo decidiu que é o relatório que é votado e é o relatório só em relação às duas denúncias, o resto não é fato configurador do impeachment, o Supremo entendia que é uma contextualização, mas não é fato. Me parece evidente que o requerimento que eu tinha feito antes e que foi negado pelo presidente Eduardo Cunha, ele tem que ser renovado como foi renovado. Qual é o requerimento que eu tinha feito? Eu tinha feito o requerimento de que a defesa sempre fala por último. É uma característica do direito de defesa. Eu tinha requerido e o presidente Eduardo Cunha disse não. Por quê? Você vai falar depois da acusação. Considerando que a acusação era aquela que foi feita efetivamente pelos senhores subscritores da denúncia original. Só que o Supremo ontem decidiu que não. Que o que será votado, nos termos do regimento da casa, é o parecer da comissão. É ele quem materializa as denúncias. Então, a defesa tem que falar depois do parecer. Por isso que eu requeri ao presidente Eduardo Cunha que a defesa possa falar no domingo antes do plenário. Sob pena de haver um desrespeito ao direito de defesa. Foi o que eu requeri na tribuna e vou, inclusive, formalizar esse pedido para verificar. Desculpa, ministro, porque do jeito que está agora, em que momento... Não falo mais. Veja, pelo que o presidente Eduardo Cunha tinha definido, falavam hoje os denunciantes, a defesa falava, os parlamentares debatem, o relator relata e se nota. Qual era a lógica que me parecia evidente? A defesa fala depois da acusação. Ora, na medida em que o Supremo decide que a acusação é a que está efetivamente no relatório, a defesa tem que falar depois do relator. Claro, porque senão o que acontece? O relator vai expressar o acolhimento da denúncia e não vai haver o contraponto da defesa. A defesa sempre exige que a defesa fale por último. Isso é um princípio básico. A própria ADPF do Supremo diz que a defesa fala por último, depois da acusação, considerando que a acusação será feita no relatório ao plenário, é nesse momento que a defesa tem que fazer o seu último pronunciamento. Você acha que a defesa tem que falar de novo todo o mesmo? Antes da votação, ainda possa reverter alguns votos? Toda defesa é feita para que possa reverter a convicção dos que julgam. É por isso que, exatamente dentro da regra, na dúvida, na dúvida da defesa, se entende que a defesa tem que falar por último. Então, eu não posso concordar com o fato do relatório, que é o que encampa as denúncias, que é o que será votado, que é o que o Supremo diz que estampa as denúncias, seja lido e a defesa não fale depois, porque senão haverá um grave cerceamento de defesa, senão a presidente da República. Então, por isso, eu requeri da tribuna, vou formalizar esse requerimento, justamente para que nós não tenhamos agora, na nossa ótica mais uma vez, ou na ótica do Supremo, de vez, um cerceamento da defesa. O senhor disse que se não falar é o que? É um grave cerceamento? Grave cerceamento, sim. A defesa fala por último. E o senhor disse que são dois requerimentos. E o segundo? O outro requerimento é que o senhor presidente da Câmara, a partir da ata do Supremo, orientasse os deputados de que todos os debates e a decisão devem ter como objeto, como fulcro, as duas denúncias. Então, que não se venham com outros fatos em debate, que não se tragam situações e acusações impróprias sem que a defesa possa se defender. Claro. Isso é muito importante, porque eu só posso ter um julgamento justo, ou, no caso, não é nem julgamento, uma autorização para que se inicie um processo. Eu só posso ter uma decisão num processo dessa natureza, se ficar absolutamente claro o que está sendo acusado, para que eu possa me defender. Se as pessoas vêm e colocam fatos vários, fatos mil, mas o que está sendo discutido? Que foi o que aconteceu conosco na comissão. Bom, o presidente da Câmara mandou juntar a delação do senhor Amaral. Quer dizer, eu tenho que me defender disso ou não? Eu não sei. Aí, ele recebeu uma denúncia, não houve recurso ao plenário. Aí, ele intima a defesa para falar sobre toda a denúncia dos denunciantes. O relator, no relatório, fala, não, olha, eu acho que pode falar sobre tudo. O plenário pode apreciar tudo, mas eu só vou analisar esses dois pontos. Mas, meu Deus do céu, sobre o que eu me defendo? Essa era a questão que nós levamos. E o Supremo falou, não, não acho que até agora houve nulidade, porque entendo que foi uma contextualização, o relatório apreciou fundamentalmente esses dois pontos, mas o objeto da denúncia é isso. Essa decisão foi, portanto, foi muito importante. Por isso que eu estou ressaltado. O Miguel Vieira, ele chegou a citar o Lava Jato na declaração dele hoje. Pode ser feito alguma coisa? Nós vamos pegar as notas daquigráficas e apreciar. Ele falou de 2014, ele falou da Lava Jato, na acusação. E o Supremo mantiverou isso. Esse poderia ser um recurso ao Supremo? Nós vamos estar pegando e analisando. Ministro, a mudança de argumentação para o âmbito jurídico é uma... o governo está de alguma forma admitindo que no viés político é possível uma derrota? Em nenhum momento a defesa fez uma argumentação que não fosse jurídico-política. Em nenhum momento. Nós fizemos... é uma defesa escrita. Eu falei na comissão de impeachment fazendo uma defesa por quase duas horas. Depois falei no encaminhamento por 40 minutos da comissão. e falei hoje no plenário por 25 minutos. Em todas eu falei de aspectos jurídicos e fiz considerações políticas. Por quê? Porque o processo de impeachment é jurídico-político. Eu não falo só de política e nem falo só de jurídico. Eu atendo à natureza do processo e seu objeto. Eu faço considerações de natureza jurídica e política. Não houve, inclusive, nem mudança de linguagem. Os argumentos foram os mesmos. Apenas, é claro, de acordo com o órgão que analisa, você adapta no tempo, adapta na formulação da exposição aquilo que é mais apropriado. Mas se vocês pegarem da defesa do primeiro dia a manifestação posteriori hoje, os argumentos são absolutamente os mesmos. São jurídico-político. Não houve nenhuma mudança de antes. Ministro, está claro qual vai ser o caminhamento aqui na Câmara até domingo. Agora da parte da movimentação do governo para tentar reverter essa situação, é possível ainda acreditar algum tipo de apelo ainda às autoridades do judiciário? Veja, nós estamos analisando a cada momento. O processo é sempre dinâmico. Eu fiz requerimentos hoje, teve a manifestação do denunciante, tudo isso vai ser analisado. Se nós entendermos que existe alguma situação que exija algum ajuizamento imediato, faremos. Se entendermos que não, podemos avaliar e fazer em outro momento, em um momento considerado oportuno. Certo? Hoje, a gente está acompanhando desde a comissão a defesa, as argumentações. Hoje, deu para perceber uma mudança no tom, principalmente, talvez mais agressivo. De fato, na defesa do senhor, de fato, houve essa... Veja, tudo depende do momento em que a defesa é feita, das condições que ela é feita, do órgão decisor e do tempo que você tem. Quando eu tive duas horas para falar, eu fiz uma análise técnica que considero minuciosa das denúncias, demonstrando a improcedência. Posteriormente, na comissão, eu tive 40 minutos. Eu sintetizei as coisas, né? E fiz um diálogo com o relatório, demonstrando a fragilidade do relatório. A defesa já tinha exposto. E hoje, eu tinha que combinar as duas coisas. Ou seja, eu tinha que combinar uma exposição da defesa sumaríssima, porque eu tinha só 25 minutos. Tinha que informar a decisão do Supremo Tribunal Federal e tinha que fazer uma análise política do processo para um plenário. E agora eu estou me dirigindo aos 513 deputados. Então, eu procurei adequar a exposição a esta realidade temporal, ao fato de nós estarmos dirigindo a um órgão maior de 513 pessoas, em síntese adaptado ao contexto. Espero que eu tenha acertado. Não foi uma derrota aonde? Veja, é evidente. Eu não posso dizer que nós não tivemos pedidos que foram negados. Claro, não foram negados. Eu não posso dizer que nós não perdemos pedidos que fizemos. Não posso ser desleal e desonesto. Mas eu considero que houve um grande lado positivo nisto. E que, talvez pelo avançado da hora, muitos órgãos de imprensa não captaram, que foi essa circunscrição do União da Defesa. Que é o que nós estamos pedindo desde o primeiro momento que acontecesse isso. Claro que eu queria, e acho correto, e ainda acho correto, e me ampara aqui nos votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Lewandowski, eu acho que aquilo que já aconteceu gera anulidade. O Supremo entendeu que até agora não. Mas circunscreveu o objeto. Ou seja, embora nós achássemos que devia haver anulidade e tivemos votos nesse sentido, a maioria do plenário entendeu que não, não vamos anular. Mas a circunscrição do objeto é essa. Isso é muito importante para o que virá daqui para frente, na sessão, nos debates, na sessão do... Mas isso já não sinaliza qual vai ser o resultado do Supremo em próximas missões? De forma nenhuma. Cada ação é uma ação, cada argumento é um argumento, cada realidade é uma realidade. Você mesmo viu ontem no Supremo Tribunal Federal a posição absolutamente dominante, não unânime, de que o primeiro ato do presidente Eduardo Cunha era clamorosamente inconstitucional. Como ele mudou durante a tarde, aí se entendeu que era factível. Ou seja, o Supremo não disse que não interviria nesse caso, ao contrário, ele deixou claro que se tivesse sido mantido o primeiro ato, haveria um reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade da forma de votação. Ou seja, o Supremo, ele deixa claro que ele controla a legalidade do processo de impeachment, em todos os aspectos que o envolvem. Ele não se recusou a atuar quando entendeu que havia isso. É que ontem, é muito importante, ele entendeu que não havia nulidade, como nós dizíamos, apesar de dois votos divergentes. Mas deixou muito claro, e o presidente Lewandowski fez registrar de ata o objeto do processo de impeachment. Se você falar do objeto, ou seja, se até domingo nos debates os deputados começarem a falar de outras coisas que não sejam esses dois objetos, isso vai ser motivo de recurso, de reação por parte da defesa, é isso? Eles não podem até domingo falar de outras coisas que não sejam esses dois objetos? A decisão do Supremo é clara, é clara, tá certo? Quer dizer, a decisão tem que se lastrear nesses dois fatos. A partir daí, eu pedi que o presidente da casa fizesse a advertência sobre esse fato, e controlasse a legalidade disso. Vamos aguardar os resultados, os parlamentares são livres para me manifestar em suas opiniões. O que eu tenho que apreciar é se em algum momento de defesa foi ferido, se houve uma extrapolação indevida do julgamento em relação aos fatos circunscritos pelo próprio Supremo. Mas aí é mais fácil o senhor usar a defesa do Miguel Reale, a sustentação do Miguel Reale, porque deputado falando... Vamos analisar a acusação do jurista Miguel Reale, nós vamos analisá-la, vamos verificar as consequências a posteriori, tá certo? Quer dizer, nós estamos analisando o que faz a defesa. Defende os direitos da presidência da República. O direito foi ofendido? Em que medida? Em que gravidade? Em que situação? Se a Câmara não atentar para o respeito à lei e à Constituição, por óbvio, nós vamos ao judiciário, é evidente, mas eu espero que a Câmara cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que o processo se coloque dentro do campo do devido processo legal e que, ao final, se reconheça que a denúncia é absolutamente improcedente e que o processo também não poderia nem sequer ter sido instaurado por força do desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Matéria que ainda está adestrita à decisão do Supremo Tribunal Federal. Certo? Senhores, obrigado. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada.